Fala artista, como é que vocês estão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, um segundo pessoal E hoje eu vou estar mostrando pra vocês a minha evolução em desenhos Como eu iniciei e como eu desenvolvi até chegar ao patamar de hoje Como vocês podem estar vendo aqui, isso aqui foi um desenho de anime que eu fiz E hoje eu vou estar mostrando meus desenhos, beleza? Pra começar pessoal Esses daqui são todos os meus desenhos Vocês podem ver que são bastante, né? E demora pra fazer, demora Mas a gratificação é melhor Pra começar pessoal Eu vou estar mostrando meus desenhos dessa pasta aqui Que é do ano de 2019 Na verdade Vou mostrar logo essas daqui Que são mais antigas, ó 2016 a 2018 O primeiro da lista É o nosso gorrãozinho Que é do ano de 2019 É um desenho que eu naquele tempo eu achava que eu desenhava já muito E aquilo né E pessoal Que é do ano de 2019 Que a gente acha que a gente desenha e a gente ainda evolui muito mais O nosso segundo é o nosso Goku aqui Bem legal Bem legal Nesse tempo eu não amo como se fosse hoje Eu estudava, fazia um ensino fundamental E eu chegava lá com meus desenhos E mostrava para as pessoas Olha Beleza Tá bacana E eu me achando melhor Mas Nem sabendo Como vocês podem ver Nesse tempo eu só fazia um Um esboço mais ou menos né E achava que já era o desenho final E esse aqui é o Sage Esse daqui eu me lembro quando eu fiz Mano esse aqui tá É a cor da Sage E quando eu fiz ele Eu achei ele muito top Que é esse do Itachi com o Sashiki E eu adorei ele Nosso outro desenho Que é mais o Goku Eu adorava o desenho meu por esse tempo E olha aí Olha só como saia o Goku Eu não tinha nenhuma noção de esboço Eu não tinha noção de produção E ia na mão no livro mesmo E ia acabar ficando assim Esse aqui Do Itachi Eu desenhava muitos personagens Que eu sempre curto com Na aula do outro da Ergon Paul Então eu desenhava muito Mas muito mesmo Esse daqui foi o melhor de todos Desse ano De 2016 A 2018 Eu não to muito lendo a data Pessoal Por isso que eu botei nessa pasta Entendeu? É 2016 a 2018 Vamos pular para a próxima pasta Que é a pasta de 2019 a 2020 Vamos ver aqui Vamos ver aqui Começando aqui O nosso Gabigolzinho Não Eu não sou flamengoista Eu desenhei o Gabigol Porque eu achei essa referência nesse tempo muito bacana Então eu disse Não vou fazer essa diferença E acabou que ele ficou assim Você pode até dizer Poxa Sai bacana Eu nesse tempo gostei bastante E achava que meu desenho estava bastante evoluindo Mas Nem sabia que isso ia evoluir mais Passando mais Passando mais um aqui É Eu deixei desenhar aqui o O ator de duas EVs nesse tempo que fazia Jesus E eu gostava bastante E nesse tempo eu achei que estava muito legal Chega mais um aqui Neymar Podem ver pessoal Que eu forçava demais o lápis E por conta disso Olha como ficava atrás Fica desse jeito E é uma dica que eu dou para vocês Quando vocês forem desenhar Não force o lápis no papel entendeu Não force Porque você vai forçar Ainda mais se no papel fino Como vocês podem ver é um sulfite Ó É um sulfite E então ele acaba estourando Esse aqui foi do ano de 2020 Já Foi o único desenho que eu fiz em 2020 Passei muito tempo sem desenhar mesmo E esse daqui foi o desenho dessa moça Até ficou bacana Eu gostei dele Mas como eu digo A gente Passado o tempo a gente vai evoluindo entendeu Então o que é necessário Uma outra dica que eu já dou É ter a paciência A paciência É a raiz de tudo entendeu Se você não tiver paciência Você não vai fazer nada com perfeição Entendeu Um exemplo que eu dou sempre É quando Deus Fez a terra E poderia ter feito em um dia só Mas ele fez com paciência E fez em 7 dias Se levou 7 dias Você também pode ter paciência E você vai ter resultados ótimos Beleza Mudando de assunto Mudando de assunto Pulando aqui Vamos para os nossos Dezenhos de 2021 2021 2021 Esse aqui Foi o desenho de 2021 Eu já começava a manjar mais um pouco assim De pintura Então eu já pintava Mas como vocês podem ver atrás Ele falhava bastante Manjava mas não era tanto E como vocês podem ver Eu desenhava muito ali E por que eu desenhava muito ali Porque eu desenhava muito ali Porque era mais fácil Eu achava mais fácil desenhar E esse aqui Eu postei Ele ficou muito bacana Esse Goku aqui Eu demorei um tempão para fazer Mas ele ficou bacana Olha aqui o outro pessoal Só para vocês terem noção Não sei se dá para perceber aí Isso aqui está até meio falhada a pintura Meio falhada Então A partir disso aqui Eu vi que eu Não sabia desenhar O único erro que eu tinha Era a falta de paciência Então eu passei a ter um pouco mais de paciência Passei a me dedicar mais a isso E foi evoluindo Quando chegou no finalzinho assim De 2021 Acho que foi de setembro Para cá Eu comecei a desenhar bastante meio E os desenhos Ficaram já nisso Eu já parei de usar papel sulfite E comecei a comprar mesmo O desenho O papel Especializado Já ficou esse Jesus Podem ver que ele já ficou bacana É lindo O único anime que eu fiz Foi esse Mas vocês podem ver Que já ficou uma pintura mais uniforme Pulando mais um Eu desenhei esse Deadpool Eu lembro que Muita gente Impediu esse desenho E posso é que eu Faça um sorteio daqui pra frente Pessoal Mais uma coisa Se quiser participar do sorteio Segue aí no Insta O coisa vai estar bem aqui Arroba artes salários Que lá eu vou estar passando conteúdo Diariamente E respondendo perguntas Que vocês me façam Beleza? Mais um aqui ó É esse desse rapaz Esse desenho foi muito bacana Eu demorei uma média A galera sempre me pergunta Uma média de Nove a dez horas Pra fazer ele Porque eu faço paciência Esse desenho Esse daqui Foi o meu primeiro desenho Nesse tipo de papel Foi esse do Capitão América Eu até Botei em plástico Esse aqui Porque eu gostei muito Foi o que eu mais gostei Eu achei que ele ficou muito legal E podem ver que Atrás não é forçado Não é tão Não é forçado o apoio Pelo fato do que Daí ela aguentar mais E Você conseguir fazer mais camadas Ah E antes que vocês me perguntem Isso aqui é uma canção Daquela Canção Texturizada Não estou Lembrado agora Ah E esse desenho aqui Foi o último que eu fiz De 2021 Ó Foi de Jesus e Maria Esse aqui Eu já inventei um colorido E Eu gostei Até que eu gostei bastante E é isso pessoal É Morrendo aqui A dica que eu dou pra vocês É Tenha paciência Usem A sua sabedoria Que cada um de nós temos E Usem lápis pessoal Tchau 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 Tchau